O Açaí 46 Isso mesmo A maior rede De distribuição de açaí Tem loja onde você pode degustar O Açaí 46 Como eu já disse, é a maior Tem quantas lojas? São 22 lojas E tem mais duas pra vir Tem mais duas pra vir Mais uma no Taboão, acho que outra em Tapicerica E lá tem potinhos de 250 gramas De meio quilo De 2 quilos, de 3 quilos, de 5 quilos De 10 quilos, eu sou viciado em açaí Eu sou viciado em açaí E eu não deixo de ter sempre O meu Açaí 46 na minha casa Você pode estar pedindo O Açaí 46 Pelo iFood Eles entregam em casa As áreas de degustação É gigante, gente É grande o negócio Gente, é bom Eu só faço aqui Eu só faço os mexandais As propagandas Daquilo que a gente gosta Do que eu já experimentei E daquilo que eu consumo Não estou brincando não Não é da boca pra fora não Eu consumo O Açaí 46 Eu consumo Vale dos Salgados Eu consumo Aqui está a benzina A gente conhece Os nossos patrocinadores Os serviços e os produtos Isso, a gente conhece A qualidade de cada um deles Olha só Da próxima vez eu vou trazer pra vocês Tá, crianças? Você prometeu que você comeu já Botinhos, potinhos De açaí 46 Pra vocês verem Se não é bom De verdade Como a Aline já disse São 22 lojas Espalhadas pela Zona Sul De São Paulo Tem áreas de degustação Lá também Áreas de degustação Pode segurar aí, diretor Aí, ó Você pode seguir no Instagram Eu quero que você De qualquer lugar De São Paulo Corre no seu Insta Segue aí Arroba Acai.46 Vai no seu Insta Acai.46 Segue, vê se tem uma loja Perto de você E quando tiver afim É só ligar Tem o WhatsApp Que é o 11 97 363 4646 E você pede Também pelo iFood Delivery Via iFood São 22 lojas Espalhadas Pela Zona Sul De São Paulo Você pode ir na loja Também Degustar Açaí 46 O melhor Açaí De São Paulo Quem experimenta Sente a diferença Aí 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 É brabo aqui, ó Tem que falar É, tem que falar Mas é que ela leu aqui, ó Não, agora eu decorei Aí Agora eu memorizei Eu decorei Quem experimenta Sente a diferença E sente É muito bom Muito bom Júliat Não, agora eu decorei É muito bom Eu decorei Obrigado.